Noela, oi Lari, tudo bem? Tudo maravilhoso E a gente vai embarcar pra um lugar muito especial que você adora, né? Sim! A Dita, então vem com a gente! Nossa, olha aí gente, a gente veio parar faz muito tempo que eu não venho aqui Você já tá íntima Eu tava há 15 dias lá atrás, brincadeira Essa coisa dos 15, 15 dias virou um meme aqui, viu gente? Mas é porque realmente sempre quando dá uma folguinha eu tô por aqui Qual foi a primeira vez que você prisou aqui? Foi em 2014, quando eu tinha 13 anos E eu sempre tive o sonho de conhecer esse lugar mágico que eu amo E que me faz muito feliz E até hoje quando eu venho eu me sinto realizada como se fosse a primeira vez Eu acabo me divertindo da mesma forma Indo pros brinquedos como se fosse a primeira vez O Mickey é sempre uma emoção quando eu vejo Então eu sempre fico me recordando desse momento que eu vi pela primeira vez mesmo Mas toda vez que eu volto eu sinto a mesma sensação Qual o momento que você passou aqui, o que mais te marcou? Eu acho que foi quando o Mickey veio tirar uma foto comigo na frente do castelo Porque não é uma foto muito fácil Na frente? Na frente do castelo Na frente desse castelo Qual a parte que você mais gosta? Tem como escolher? É muito difícil, mas o Magic Kingdom é meu preferido, gente Não tem como Que brinquedos você mais gosta e o que você mais gosta de comer aqui? Eu gosto muito da Space Mountain que fica no Magic Kingdom Mas eu também gosto muito do simulador do Avatar que fica no Animal Kingdom É maravilhoso, simplesmente incrível E o que eu gosto muito de comer, quando eu sonho em Orlando, é sorvete Amo sorvete Do Whip? Eu amo Meu favorito também Eu amo, gente Aqueles sorvetes de abacaxi Eu adoro, eu gosto, eu gosto de todos os sorvetes Eu sou o meu animal de sorvete, amo Quantas orelhas do Mickey você tem? Eu tenho 73 Pela última vez que eu cantei Cantei, eram 73 E eu realmente faço coleção Toda vez que eu vou, eu compro uma orelha nova Combino com o meu look Eu gosto muito, assim Eu sou fascinada por essas orelhas Você tem 73 orelhas do Mickey O que significa que você veio 73 vezes pra cá? Não Ainda não, mas eu tô quase lá, eu acho É que eu sou uma pessoa que quando eu vejo Eu já quero ter, entendeu? Teve uma vez que eu fui E a orelha lançou no dia Eu fui buscar no dia Então, assim, eu nem sabia que ia lançar A hora que eu vi, eu falei Não, já vou comprar garantir Porque o próximo look Já tem que estar, entendeu? Combinando com a orelha E da penúltima vez que eu fui Eu comprei 13 Eu não só fiz Então, sempre que lança alguma coisa nova Ou pote de pipoca Que agora eu também faço coleção Ai, gente, não entrem nessa, tá? Não entrem nessa de fazer coleção Porque a Disney, eles sempre se renovam E aí, nunca mais vai parar, entendeu? Uma coleção infinita Lança outro filme, mais outro filme Exatamente E aí, a gente fica maluco com isso E a gente quer comprar E quantas vezes, exatamente, você veio pra casa? Você já contou? Eu já perdi as contas Mas eu tenho certeza que não são 73 Mas tem vezes, assim, que eu chego a vir por ano Umas quatro ou cinco vezes por ano E às vezes duas Tipo, na metade do ano e no final Que também conta como início do ano Porque geralmente eu passo a virada Então, assim, eu já perdi as contas Mas eu acho que já foram em torno de dez vezes Assim, onze por aí Ou mais, não sei Seus fãs já falam que você é uma princesa da Disney Mas se você fosse uma Quem você seria? Eu acho que eu seria a Rapunzel, gente Porque a Rapunzel, ela é maluquinha Mas ela não deixa de ser uma princesa E sou eu mesma, entendeu? Doidinha da cuca Faz umas palhaçadas Ou uma Ana até, às vezes A Ana também Eu sou muito fã das princesas Eu conheço todas Já assisti todos os filmes E eu sou muito fã da Cinderela Que é a princesa clássica Da Rapunzel Que não é tão clássica Mas é a princesa descoladona E da Moana Que já é totalmente Ela mesma ali Ela não depende nem de um príncipe Ela é... Ela vai atrás Você também viu Power Exatamente Então isso é muito legal A Disney vem se reinventando com as princesas E eu acho isso muito bacana São várias E cada pessoa pode se identificar com uma delas Mas assim, no geral Eu sou fã de todas Conheço todas Sei as músicas Já vi os filmes Então sou muito fã delas Ver a Quima de Fogos no castelo Sempre te emociona? No final do dia? Sempre É uma emoção assim Toda vez eu choro Você já foi reconhecida no parto? Muitas vezes Muitas E até o pessoal da Disney Já veio me perguntar Tipo, o que que tá acontecendo? Porque, né? Eles não conhecem Então eles precisam saber o que tá acontecendo Porque causa um tumulto Quem sabe que com o Netflix eles se conhecem? Exatamente Então assim, tô esperando por esse momento Mas a Disney é minha parceira aqui em Brasil E lá fora também Eles já me conhecem Inclusive no meu último encontro com o Mickey Ele me reconheceu, gente Será que essa pessoa vai muito pra Disney? Quem vai mais pra Disney? Lá eles falam Não é o próprio Mickey Acho que sou eu, hein? Pra encerrar Eu queria fazer um bate-bola com você Primeiro uma qualidade sua Eu sou muito determinada Então assim Tudo que eu faço Eu levo muito a sério Eu cumpro tudo certinho Eu me entrego muito Então eu acho que a minha determinação É uma qualidade muito positiva Um defeito Eu tenho uma mania de guardar muitas coisas pra mim Então assim Eu sinto E vou guardando E às vezes isso vai me deixando um pouco mal Até o momento que chega o limite E eu preciso realmente E vira que nem fogo Exatamente Explode tudo Mas eu sou uma pessoa que consigo controlar muito isso Mas a gente não é perfeito, né? A gente tem esses defeitos E às vezes a gente tem que trabalhar eles Pra eles não nos prejudicar O medo que você tem? Eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo E principalmente os meus pais Que são tudo pra mim Mas eu sei que pela lei da vida isso vai acontecer Mas eu queria ter eles pra sempre Melhor viagem tirando Ai, melhor viagem tirando Esse lugar que eu amo Que eu venho sempre Nova York Eu amei Amei mesmo É uma cidade onde eu me identifico muito É... É rara, gente GG, Gossip Girl Exatamente Então assim Eu amei Broadway, né? Que você é uma preferida Eu sou apaixonada Amo os musicais Eu amo a cidade agitada Por isso que a gente mora em São Paulo Acho que é por isso que Você também curte Nova York? Um sonho Um sonho Eu tenho muitos sonhos profissionais Eu acho que é cada dia mais Conquistar o meu espaço Mostrar o meu talento Fazer bastante filmes Quem sabe agora Com essa oportunidade incrível Que eu estou fazendo com a Netflix E ir lá pra fora Pra realizar esse sonho De fazer algo internacional Que é um passo grande Que é super incrível Mas como pessoa Eu tenho muita vontade De ter uma família linda Igual a que eu tenho Os meus pais Tem mais de 20 anos de casados Então acho que a minha maior referência É estar em casa Então como pessoa Eu tenho muita vontade De ter a minha família Ter a minha base Meu porto seguro E construir uma família linda Um ídolo Eu tenho vários ídolos Até porque eu faço Muitas coisas nesse meio artístico Então eu tenho o meu ídolo Cantora Tenho o meu ídolo ator Enfim Mas acho que o meu ídolo geral Eu gosto muito da Selena Gomez Porque ela é atriz Cantora Proditora Empresária Enfim Tudo ela faz muito bem Uma guerreira também Exatamente Seu melhor amigo ou amiga? Pedro Mota Que é muito querido A gente está sempre conversando E às vezes Pelos momentos da vida A gente acaba se distanciando um pouco Ele está num momento Eu estou em outro Mas a gente sempre acaba Se encontrando Conversando E minha melhor amiga Ai gente Eu tenho várias amigas E eu acho que o mais legal Das minhas amizades É que são de muitos anos Esses dias eu estava lembrando Com a Bel Moreira Que é uma melhor amiga minha A gente tem 10 anos de amizade E isso é muito bonito Porque é uma vida né Eu acho que quando a gente consegue Cultivar amizades assim A gente tem que levar Durante esses próximos 10, 20, 30 anos Porque é muito legal Então a gente acaba lembrando Desses momentos felizes Que a gente já teve junto E vivendo cada vez mais Então a Bela é uma super amiga minha Que eu amo Deus pra você Na base de tudo É o que a gente precisa Eu acho que sem ele A gente não tem forças A gente não tem o nosso porto seguro A gente não tem essa entrega Ele é o nosso caminho Ser capricorniana é? Ser muito focada no trabalho Ser muito determinada Por isso que eu falei De uma das minhas qualidades Eu sou muito perfeccionista também Eu sou completamente entregue Eu se não for fazer 100% Eu prefiro não fazer Eu sou muito pé no chão Sou muito cabeça Sou muito centrada Essa pessoa aqui, ó Por último, sua família É onde eu encontro forças É onde eu encontro O meu apoio maior O meu incentivo É o meu pai e minha mãe Que me deram a vida Então eu sou grata Por hoje estar no mundo Pelas bençãos de Deus E por eles E que eu tenho muita alegria De ser filha de pais Filha de pais tão exemplares De tão batalhadores De tão incríveis Então, assim, é tudo que eu tenho Assim Ok, voltou Olha, essa caixinha azul aqui Aí você sabe como funciona, né? Você sentei as três perguntas pra eles Que tipo de pai ou mãe você acha que será? Olha, deu um super gancho de família Pai e mãe Ai, gente Eu acho que eu vou ser uma mega mãezona Posso falar Porque assim, eu tenho uma mãezona Eu tenho certeza que os meus filhos vão ter um paizão também Porque o meu pai é um pai incrível Somos uma família muito unida, como eu falei E eu tenho certeza que eu vou ser muito assim Eu vou ser muito parceira Eu quero ser uma mãe super presente Que se divirta Que brinca Seja descolada Assim como os meus pais são Então eu tenho certeza que eu vou ser Muita essa pessoa Muita gente boa Assim, com os meus filhos Se você fosse 20 anos mais velho O que você gostaria de ter feito? 20 anos mais velho Eu já teria 38 anos, né? Exatamente É, eu acho que a gente ia, tá? Primeiro Eu acho que eu já estaria morando fora do Brasil Tenho muita vontade de morar fora E eu já estaria com certeza Com os meus filhos E fazendo bastante filmes Qual a tua música romântica preferida Ou que te diga algo? Eu ouço bastante música também Mas eu em música Tô sempre Eu gosto sempre de ouvir as mesmas coisas Eu não me renovo muito nas músicas Eu gosto muito de ouvir as mesmas coisas Eu gosto muito de ouvir Uma banda que tá super fazendo sucesso agora E as músicas são muito lindas E sempre trazem uma mensagem muito bonita Que é Melin Então eu gosto muito das mensagens Eu gosto de meu abrigo Gosto de ouvir dizer Eu acho que são músicas que tocam a gente assim E fazem a gente pensar Muito obrigada por passar Mais uma vez no teu canal Por ter topado essa viagem mágica Ai, essa viagem aqui, ó Papum Muito rápido E você quer convidar alguém pra participar desse quadro? Ai, meu Deus do céu Eu quero Eu quero Eu quero super Porque eu sei que você sempre tem alguém novo aqui, hein? Eu quero convidar Aninha Zimmerman pra esse quadro Porque ela é uma pessoa que também viaja E que gosta muito do seu lugar favorito Que é Los Angeles Exatamente Eu também sou apaixonada Já fui pra Los Angeles Mas ela já morou lá, inclusive E eu tenho certeza que ela vai ter muita história pra contar pra você Vocês duas Obrigada Ai, obrigada Pronto, deixa o like nesse vídeo Comenta aqui se vocês gostaram E também compartilha esse vídeo pros seus amigos Se inscreve no canal Mais Maria Vocês também deixam aqui embaixo quem vocês querem nesse quadro Exatamente Eu estreei aqui Tô muito honrada, inclusive De ter sido a primeira Mas eu tenho certeza que vai vir muita gente pra cá Pra Maria viajar por esse mundo todo Porque tá sendo muito fácil Que delícia Obrigada Tchau Tchau